hello bebê você não tá vendo coisa não aqui é o ailton eu tô aqui para relançar o canal escola de trading agora esse canal a gente vai usar ele para você poder operar comigo a gente vai fazer live junto aqui eu vou focar nesse canal aqui para você poder vir para cá pegar as suas dicas dos jogos dos dias vou começar a postar vídeo possivelmente todo dia assim que a gente conseguir fixar os melhores jogos dos dias eu vou postar o vídeo esse vídeo gravado ele vai vir frequentemente aqui é a gente vai eu vou passar aqui quais os jogos que a gente vai seguir vou mandar para você que o horário da live que eu vou abrir no dia seguinte tá esse vídeo sempre vai ser postado um dia antes dos jogos então você vai vir para cá você vai receber esse vídeo para saber qual é o quais são os jogos que a gente que a gente vai seguir o horário e aí você vai vir para cá a gente no horário marcado você vai vir operar comigo aqui a gente vai trocar dicas né vou mandar as dicas na hora o que eu fizer para mim eu vou postar eu vou falar vou te indicar fazer se você quiser fazer então a gente vai começar a se relacionar todo dia a gente vai operar junto só que agora com uma novidade esse canal não tá mais sozinho né agora eu não tô mais sozinho nesse canal porque eu arrumei um doido e esse doido tá aqui ó não é para cá fala doido fala aí gostava tudo certo tudo bem beleza tudo bem com você com a galera que vai receber nesse vídeo aí e bom não sei quem é mais doido né foi você de me chamar ou esse doido aqui para cair nessa loucura que é internet e o mundo das apostas que tá crescendo cada vez mais né mas espero poder somar aí já cara é tanto é tanta casa de aposta é tanto é tanto doido crescendo aí nesse negócio aqui que não tem agora não tem mais volta né isso aqui já cresceu de um jeito que a gente não tem mais como tá muito mais fácil fazer as coisas do que tava antigamente então galera esse aqui esse aqui é o gustavo eu conheço ele já faz já vai fazer quase dois anos é ele é um cara que ele ele começou a operar junto comigo aqui eu passei a perceber que esse cara entende para cacete das coisas que ele faz ele é muito especialista em meteores ele é especialista em live tá ele ele consegue extrair a decisão dele no live e então eu vou deixar ele junto com a gente gente aqui né ele vai vir para poder indicar para você enquanto eu vou trabalhar a parte estatística dos jogos como eu sempre fiz como você sempre viu aqui no canal eu postando vídeos eu postando conteúdo com base estatística e esse doido aqui esse doido aqui gosta do live é coisa que ele ele consegue extrair fazer essa 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 decisão melhor do que eu até eu não curto muito ficar seguindo live né vocês sabem que eu os meus conteúdos aqui eu sempre extraio decisões baseadas em estatística então achei bem legal achei bem legal a gente poder ter um cara aqui para para quem gosta para quem gosta de operar em live né para quem gosta de assistir o jogo e tomar as decisões na hora então vocês podem confiar nesse cara aqui se ele fizer alguma cagada pode pode vir atrás de mim que eu vou mandar vocês a merda porque esse cara não faz nada de errado é então Gustavo vamos é um prazer ter você aqui tá a gente é vamos junto aí e a gente vai vai deixar a gente vai deixar cada vez mais doido igual a gente é aqui quanto mais doido quanto mais doido para o bando melhor né é isso aí apesar da gente não ser corinthiano né negócio de bando de doido aí o corinthiano jamais não dá não não só isso vamos lá é o seguinte galera e já peço que você se inscreva no canal se você não for inscrito deixa o like é muito importante você dá o like nos vídeos que todos os vídeos tanto live quanto esses vídeos aqui a gente precisa que o youtube mostre para cada vez mais pessoas que a gente tá voltando a fazer isso aqui né que eu tô reativando esse canal então cada quanto mais gente participando dessas lives junto com a gente aqui vai ser mais legal você não concorda você não acha que eu não achei gostava sim isso mesmo e cara e conhecimento acaba que vai gerando conhecimento todo mundo vai aprendendo a gente vai curtindo junto todo mundo vai crescendo junto e é uma escadinha onde todo mundo só tem a ganhar então quem puder compartilhar vai ajudar bastante a todos aqui é isso e deixa 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 nos comentários também que você acha dessa nossa nossa volta é o que que você achou dessa ideia e a gente vai vai cada vez mais colocando mais conteúdo aqui você pode usar os conteúdos o conteúdo do canal vai continuar aqui tá conteúdo que eu já postei nesses anos todos aí você pode usar continuar usando pra ter como base para tudo isso que a gente vai usar agora aqui dentro então como é que vai funcionar a gente vai vir aqui eu e o gustavo todo dia a gente vai usar esse horário a gente vai tentar postar sempre os vídeos no mesmo horário é você vai se programar através desse vídeo aqui para as para o horário das lives quando a gente vai abrir a live na gente vai deixar já agendado para a gente poder começar o trabalho junto aqui e você saber é previamente um dia antes quais são os jogos e quais são os horários que a gente vai trabalhar então se inscreve no canal clica no sininho aí para poder receber a notificação que esse vídeo está sendo publicado está sendo publicado aqui no canal e para você poder se programar para você receber o aviso de que a gente abriu a live para a gente conseguir operar junto aqui né quando a gente abrir as lives então além disso eu vou deixar também no na descrição do vídeo eu vou vou deixar o o link do instagram tá o meu perfil do instagram onde a gente vai postar a o o conteúdo o conteúdo é de embasamento do porquê a gente selecionou esses jogos que a gente vai falar aqui e aí você já sabe previamente né você já sabe também o porquê esses jogos foram escolhidos obviamente que a gente vai comentar isso aqui a gente não vai não vai ficar dando muita muito embasamento técnico aqui nesses vídeos até para não deixar o negócio chato não é o objetivo objetivo aqui é só te avisar mesmo que a gente vai usar esses jogos que a gente pretende usar e marcar com você o horário da live que a gente vai abrir a gente vai inaugurar essa parada toda aqui nessa segunda-feira dia 13 tá nessa segunda-feira dia 13 então a gente está postando o vídeo agora e seja se programa aí que a gente vai começar a inauguração do escola de trading vai ser nessa segunda-feira dia 13 então a gente vai durante a tarde possivelmente a gente vai fazer duas lives tá sempre que tiver jogo à tarde e à noite a gente vai fazer duas lives na live da tarde do horário da tarde eu eu vou tá com vocês aqui operando e quando for na live da noite esse esse é para cá eu tenho que me acostumar com essa uma parada aqui que eu não tô acostumado com esse esse doido aqui vai vir junto comigo tá então a gente vai estar nós dois aqui e em lives do horário noturno de tarde vai ser só eu e vocês vão ter que me aturar bom então nessa segunda-feira dia 13 a gente vai começar e no no seguinte jogos estão a nota aí a gente vai começar no horário das 16 horas a gente vai começar no horário das 16 horas o jogo foco da live vai ser o jogo do liverpool tá tá vou botar para vocês aqui ó na sua tela a gente vai começar aqui no jogo do liverpool Aston Villa e Liverpool A Premier League tá em fase final Falta aí Dois jogos, né? É esse jogo do Liverpool e mais um Então a Premier League tá em fase final Por que que eu vou usar esse jogo Pra live da tarde? Porque o Liverpool e o Aston Villa Eles vêm se envolvendo Mesmo estando em final de temporada Eles vêm se envolvendo em gols São times que muitas vezes se envolvem em BTTS Pode ser que a gente consiga pegar gol de qualquer um Se a gente for operar em mercado de gol O Liverpool tá brigando também Pra alcançar o topo da tabela Nesse fim de campeonato Ele tá... Acho que não consegue mais ser campeão Mas consegue ainda ficar entre os dois primeiros Dependendo de uma combinação de resultados E a gente consegue trabalhar Possivelmente, tá? Possivelmente a gente pode conseguir Trabalhar em HT ou em FT Eu não vou passar nenhuma tip aqui agora Porque essas tips exigem Que a gente faça uma leitura complementar Pra eu poder realmente te mandar essa tip E essa tip eu quero te mandar na hora do jogo, tá? Justamente pra não ficar aqui Te mandando coisa potencial Que a tendência Na hora do jogo Pode ser menor Então vamos deixar Pra pegar Pra eu mandar essa live aqui Eu te mando Eu te mando a dica na hora da live Você vai operar junto comigo De acordo com a leitura que eu fizer ali Eu vou falar com você na hora Você pode até na hora lá me mandar Seus comentários Suas perguntas Eu vou pegar sua pergunta Vou ler aqui No horário da Na hora da live E a gente vai operando junto aqui Certo? Então esse vai ser um jogo Outro jogo Que a gente vai usar Como foco Vai ser aqui O jogo do Clube Bruges Clube Bruges Também vai fazer parte Eu sei que ele começa um pouco antes Do jogo do Liverpool Mas Possivelmente Dê pra usar alguma coisa Durante o decorrer do jogo do Liverpool Esse jogo também Dá pra gente usar No meio da live Eu vou seguir ele também O Bruges Tanto o Bruges Quanto o Sanjilo Oase Eles estão Disputando o título ainda Do campeonato belga São times que se envolvem em gols O Sanjilo Oase É um pouco mais frágil que o Bruges Até E esse aqui também Possivelmente dê pra trabalhar Tanto o HT Quanto o full time Lá na hora A gente vai Decidir isso O Bruges Então É um segundo jogo Como opção Né? Outro Outra opção É o jogo do Barcelona Com o Real Sociedad Esse jogo aqui O Real Sociedad Tá brigando pra ficar ali Naquela zona de classificação De sexto lugar Né? Tá Ainda Falta alguns jogos Pra acabar o campeonato O Barcelona já tá Bem colocado ali Disputando o segundo lugar Da tabela O Real Madrid já é campeão antecipado Mas são times Também Que Mesmo nesse fim de temporada Eles vêm se envolvendo em gols Né? E são times aí Que se envolvem Em mais volume de gol Em segundo tempo Né? Por tendência O desempenho desses dois aqui É mais pra segundo tempo Então vamos Lá no horário No horário da live A gente vai decidir Se dá pra Fazer alguma coisa Nesse jogo Então são três jogos Pra live da tarde Que a gente vai abrir A gente vai abrir essa live Às 16 horas Da segunda-feira Beleza? Já se programa aí Segunda-feira 16 horas Tem live No canal Escola de Trading E Ô Gustavo Como é que chama? Como é que vai chamar? O quadro da live? Ah, você não lembra Ah, agora eu já vou te demitir No primeiro vídeo No primeiro vídeo Olha só Nossa É vem pro Grim, mano Vem pro Grim, mano Vem pro Grim, mano Não tem mano no nome não, tá? Eu tô só É uma expressão que eu tô usando agora Mas é vem pro Grim Tá? O nome do quadro Dessas lives Que a gente vai fazer durante a tarde Ou durante a noite Todas as lives que a gente abrir Vai ter esse nome, tá? Vem pro Grim E aqui E essa lá Esse vídeo aqui Todos os vídeos Que a gente lançar prévio Qual que é o nome deles? Não sabe também Lançar prévio? É, esse aqui Esse gravado Como é que chama? Esse aqui é vem pro Grim Não Não, esse aqui é de olho no Grim, pô De olho no Grim De olho no Grim O que é que é de olho no Grim? Porque a gente tá procurando A gente tá de olho nos jogos Que a gente vai seguir Pra fazer as entradas Pô, mano Aí não Aí você me quebrou já No primeiro vídeo aqui, mano Se a galera conhecesse a gente Nas nossas conversas Aí eu ia saber Que isso aqui é muito regular, viu? Regular Regular não é o nome Regular é uma coisa que É É correta Aqui entre nós Aqui não tem nada de correto Não Mas é muito comum Pronto Palavra é comum Isso, pronto Aí beleza Então é o seguinte 16 horas, segunda-feira Esses vão ser Os jogos Que a gente vai focar Pra tentar Fazer alguma entrada Então já vou te mandando ali Vai tá só eu aqui Você vai entrar Você vai falar comigo Eu vou olhando aqui o jogo Eu vou seguindo ali Vou te mandando Os argumentos Tá? Na hora do jogo E vou postando Vou falando pra você O que que você pode fazer Nesses jogos E aí Acaba a live Chega o doido O doido vai seguir o que? Fala aí doido Bom, então Acabou a live Vai ter a minha presença Junto com vocês Às 20 horas Pra cobrir apenas Dois jogos Dois jogos Que pode ser muito rentável Chinelinho Vai cobrir só dois Eu vou fazer Esse tanto de jogo O dia inteiro O chinelinho Vem pra fazer dois O que que você vai fazer O primeiro jogo Que a gente vai estar Juntos aí De olho Vai ser São Paulo e Fluminense Pelo Campeonato Brasileiro O Paulo e Fluminense Tá aí Basicamente a escolha Desse jogo Pra gente acompanhar É São Paulo Com um novo técnico Vem, uma crescente O Fluminense Não vem tão bem Mas o mercado Acredita muito neles É o atual campeão Da Libertadores Então Um jogo que a gente Vai tentar extrair valor Aí No mercado de probabilidades Aí Do Match odds O famoso match odds Ah E não ia curar isso É bom você falar isso É bom você falar isso Porque Eu nem corri Você viu que Enquanto eu falei Eu corri ali a tela Aqui do Academia das Apostas Mostrando As estatísticas Pra falar O que que Por que que eu selecionei O jogo Mas agora Que você falou Desse aqui Eu não fiz isso Eu deixei travado aqui Nessa tela aqui Onde tá os escudos Dos times Por que? Por que que eu deixei aqui? Por que eu não mostrei dado aqui? Pô Não mostrou dado Porque senão A galera Vai já ver Já vai ter uma pré-análise Não vai vir pro vídeo Não Pô Não é por isso Não Cara Não é por isso Não é por isso Temos que combinar Então Temos que combinar Tudo direito Não podemos fazer Nada na correria É porque você Não vai usar estatística Você vai usar Você vai usar Não vai usar Uma leitura visual Do jogo Isso É Não adianta nem Eu ficar aqui Correndo Não adianta nem Eu ficar aqui Correndo Não adianta nada Porque a sua conclusão A sua decisão De entrar ou não No mercado Vai ser Baseada No live Então Obviamente que como eu vou estar presente aqui Possivelmente Se eu for fazer alguma coisa nesse jogo Eu Se eu for mandar alguma tip nesse jogo aqui Eu não vou mandar tip baseada no live Eu vou mandar tip baseada nisso que está aqui As estatísticas É Então o que acontece Lá na hora eu vou explicar Por que que eu estou mandando a tip baseada sempre nesses dados Mas Como foi Como foi o Gustavo que Decidiu Selecionar esses jogos Para o horário dele Ele É o comandante da live E ele Vai tomar as decisões Baseada em Em Live 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 Então Primeiro O jogo do São Paulo Com o Fluminense Qual que é o outro? O próximo jogo Que eu escolhi Foi Unión La Calera Contra Universidad do Chile Mesmo horário Das 8 horas Você vai conseguir Seguir dois jogos Live Dá Pô Mais do que dois Fica difícil Mais do que dois Fica difícil Para qualquer um Mas dois joguinhos Dá para Prestar atenção Sim Bom Basicamente esse jogo aí Unión La Calera Ele é uma equipe Que Não vem bem Essa temporada Universidad do Chile Está muito bem Então Dá sim Para extrair o valor disso aí Mercado De certa forma Ainda acredita No Unión La Calera Faixa de odds Boa Então dá sim Para a gente No live Tentar arrancar Valor disso aí Perfeito Mano Então a gente Essa live aqui A gente vai começar As 8 horas As 20 horas Horário de Brasília Focado mais No live Porque Nosso especialista De live Está aí E ele vai tentar Explicar para você Uma forma De você ganhar Mais dinheiro Baseado em Possivelmente Match odds Isso Mercado de probabilidades Match odds Para a galera Não se perder É o mercado Que basicamente Diz quem Que vai ganhar O jogo Isso Então você tem aí Você que está Seguindo o vídeo aí Já deu like Né Você é um cara Sapo Você já deu like Você já se inscreveu No canal Você já fez de tudo aí Para poder receber A notificação De que a gente Vai estar aqui Para te ajudar A ganhar esse dinheiro Né Nesses jogos Que a gente Vai seguir Né Você já fez isso Né Já deu like Já Não ainda Todo mundo Faz agora Faz agora Não custa nada Faz aí Para você poder Ganhar dinheiro Com a gente aqui É Então você vai ter Chance de ganhar dinheiro De duas formas É É uma É uma oportunidade Que a gente está te dando Para você Criar uma metodologia Se quiser Né Para Trabalhar Com estatísticas Se você Gostar disso Ou se você quiser Aprender A como trabalhar Com isso Né E aí você vai direcionar As suas perguntas Para mim Você vai É Se conectar Melhor Com a minha parte De leitura E E se você Gostar mais Do live Se você quiser Tiver mais vontade De aprender A ser consistente A ganhar mais dinheiro Em live Eu trouxe esse cara aqui Para poder te ajudar Né Então Aí você pode mandar As suas perguntas Para ele Você pode Suga Pode sugar Pode sugar Esse cara Não Não suga esse cara Não Porque senão fica feio Suga desse cara Aqui Porque ele manda Tá Esse cara Ele está ficando rico Eu já estou criando Até Os requerimentos Aqui de empréstimo Que eu estou Vou começar a mandar Para ele Porque Esse cara Já ultrapassou O valor da minha banca Só fazendo Estratégia de De match odds Tá Ele já Está mais rico Do que eu Estava Até hoje cedo Então Foca nesse cara Aqui Que ele Ele vai te ensinar A ganhar dinheiro Com o match odds Com live Não só match odds Mas O que é que ele Trouxe aqui Você pode usar Estratégias diferentes De live Você pode usar Pode extrair dele Que Você vai aprender Bastante com isso Mano E aí Mais alguma coisa Que a gente precisa? Não Acho que é só isso Informação dada Agora é esperar A galera chegar Participar com a gente Nesse projeto novo E que A gente possa Mais do que nunca Ajudar Lógico Dar resultado Mas ajudar Que eu acho que é o Mais importante De tudo No final É Sempre o Interesse nosso aqui É que Você consiga Além de pegar o green Obviamente Que você vai estar Vindo aqui Com base Com a vontade De pegar o green Nesses jogos Que a gente vai operar Mas Além disso O intuito Maior disso É fazer você Entender Uma forma Que existe Uma luz Ali Para você usar Toda vez A mesma coisa E conseguir Se tornar Consistente Nisso Que a gente faz Nós dois A gente tem Metodologias Já construídas Para ser Consistente Nessas áreas Tanto na estatística Quanto no live E você vai poder Você vai ter oportunidade De aprender E se desfrutar Disso aí Enquanto a gente Operar junto aqui Cara Vou deixar na descrição Do vídeo Aqui O link Do instagram Para você ir lá E Olhar A artezinha Que a gente vai deixar lá Com o horário Da live De inauguração O porquê Que a gente vai Usar esses jogos E Na segunda-feira 16 horas A gente Reinaugura Essa parada aqui E também Na segunda-feira Qual que é o horário Segunda-feira A noite Às 20 horas Às 20 horas A gente vai fazer Nossa segunda live É Pro outro lado Pro outro lado Nós dois Pronto Aqui É Aí nós dois A gente vai estar aqui E vai Vai tentar Fazer Você Perder o sono Na noite Dessa segunda-feira Chique Era isso Que você queria falar Não tem mais alguma coisa Era só isso Era só esperar A galerinha Aí na segunda-feira E Que seja Com muitos ruins Essa jornada Nossa Que estamos iniciando Aí Então era isso Muito obrigado Gustavo Mais uma vez É um prazerzão Ter você aqui Nesse projeto Bora lá Ajudar essa galera E E fazer eles Aprenderem A ser consistente Nessa parada Valeu Segunda-feira Mais uma vez 16 horas A gente está aí Clique em curtir Se você gostou Não curtir Se não gostou Comenta o vídeo Se inscreve no canal Para poder receber As notificações E é isso De olho no Grimm Para poder Depois Vir para o Grimm É isso Abraço Até segunda-feira Tchau 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 Tchau